Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá começando mais um vídeo e hoje resolvi fazer esse vídeo gravado pra que eu não pudesse esquecer nada e que o vídeo também não ficasse tão longo. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha primeira experiência da Coreia. Bom, gente, eu fui pra Coreia, pra Seoul, e hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando pra vocês todas as minhas experiências que eu tive lá. E eu espero que vocês assistam todos esses vídeos. Está chegando aqui, sejam bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, compartilhe, comenta de onde você está me assistindo. O seu comentário é muito importante. Bom, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de skincare coreano. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei, o que que eu achei que valeu a pena. E vou falar também os valores, o que que eu achei, tá? Então, já vai deixando o gostei de vocês e sejam bem-vindos aqui. Bom, pra começar, eu fiz uma compra numa loja muito famosa na Coreia que se chama Olive Young. É essa marca aqui, Olive Young. Bom, gente, eu não só comprei lá, mas eu comprei aleatório. Eu fui também naquela feira noturna, onde vende todos os tipos de cosméticos coreanos que você imaginar, você vai encontrar nessa rua. Gente, é muita novidade, é muita informação. Você fica loucamente perdida, sem saber o que comprar. Eu fui lá também e comprei assim, aleatoriamente, em lugares diferentes, tá? Não foi exatamente só na Olive Young, não, tá? Foi aleatoriamente, eu coloquei tudo na mesma sacola. E eu também fui nos supermercados pra comprar shampoo. Pra quem não sabe, os shampoos coreanos são muito cheirosos, muito bons. E eles são muito livres de sódio e de sulfato, que é muito bom pro cabelo. Gente, eu sou apaixonada por os produtos de capilares, assim como os do Brasil, os da Coreia. É, assim, incrível e um preço maravilhoso. Então, eu tinha que comprar esses produtos e eu confesso que eu queria trazer muito mais. Mas o peso, gente, assim, é muito pesado, a quantidade é muito grande. Então, não dava pra trazer tudo de uma vez e vai ficar pra próxima oportunidade. Então, eu vou começar mostrando pra vocês as minhas compras de shampoos e condicionador. Tratamento, na verdade, pro cabelo, tá? Gente, eu peguei esse tratamento aqui desse tamanho de argã, tá? E ele é um tratamento marroquino pro cabelo. E tem um cheiro que não é, assim, gente, é fora do normal. Assim, é algo que não existe. Gente, é fantástico. Na verdade, todos são muito bons. E o cheiro, assim, gente, é um cheiro de luxo. É muito gostoso. Então, eu comprei esse daqui. Esse aqui é um tratamento pro cabelo. E olha o tamanho do pote, gente. Lá eu percebi que tudo neles é assim. Potes assim, com pump, tá? Eles não gostam muito de produtos que você enfia a mão e passa no cabelo. A grande maioria é assim, gente. E eu acho essa ideia de ser com pump muito mais eficaz. Assim, não, você não contamina, né, os seus produtos e também não entra água. Principalmente o condicionador. E, gente, olha, super compra. E eu indico pra vocês. É muito baratinho, assim. Muito barato, tá, gente? Eu não vou falar cotação de valores porque eu também não lembro. E também porque eu moro no Japão. Outras pessoas moram em outros lugares. Então, a gente não vai se entender. Mas, assim, o que eu tenho pra dizer? Muito, muito, muito barato, tá? Comprei e eu percebi que lá na Coreia eles gostam muito de produtos pro cabelo. Com proteína pro cabelo. E aí, eu comprei esse kit aqui, ó. Olha só o tamanho disso, gente. Também uma proteína pro cabelo. Shampoo e condicionador. É... Esses dois. Gente, assim, eu não entendo o coreano. Depois eu vou dar uma traduzida. Porque eu quero entender. Mas, assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Que o cheiro é fantástico. Assim... Gente, eu não sei explicar. Mas os shampoos e os condicionadores coreanos é algo, assim, que eu não consigo identificar pra vocês o cheiro. É algo muito cheiroso. Muito... Muito bom. Nem os shampoos e os condicionadores do Japão têm esse cheiro tão agradável. Bom, gente. A minha marca favorita do momento, assim, que eu amo é a Perfect Serum, tá? É essa marca aqui, ó. Eu gosto muito dela, gente. Muito, muito, muito. E aí, eu comprei esse aqui, 3 e 1. É um tratamento também pro cabelo. Olha só. Esse vidrão aqui dá pra bastante tempo. E é uma linha também, assim, impecável. Tem um cheiro, assim, maravilhoso. Eu não fiquei só nisso, tá, gente? Tem mais coisas. Bom, tá aqui no meio. Eu já vou mostrar. Eu encontrei uma coreana lá no supermercado. E ela começou a conversar comigo. E me indicou alguns produtos. Mas eu não trouxe todos que ela me indicou, né? Mas eu trouxe uma pasta de dente porque ela falou Ah, essa pasta é muito boa. Compra que você vai gostar. Aí, eu fui e comprei essa pasta de dente aqui que eu até já usei ela na viagem. Ela é uma pasta de dente de... Parece cana, mas ela é de bambu, gente. Olha aqui, ó. De bambu. E ela também é uma pasta muito boa. Diz que ela não tem tanto fluor. Acho que é assim que pronuncia, gente. Me corrija se eu estiver falando errado. E realmente, as pastas de dentes coreanas, elas são muito boas porque eu já usei de mel com própolis. E principalmente pra quem sofre de sensibilidade no dente, assim como eu, elas são excelentes. Eu já usei por muito tempo. E super mega indico pra vocês, pra quem tem sensibilidade, tá? Gente, aí... Aqui tem mais coisinhas. Olha aqui. Bom, tem mais coisas, né? Vamos começar aqui a caixa da pasta de dente, ó. Pasta de dente. Vamos ver aqui se eu tenho mais xampus pra mostrar pra vocês. Tem, gente. Tem, tem mais xampu. Bom, peguei esse aqui, que ele é pra fazer uma limpeza mais profunda na cabeça, né? Pra limpar bem o couro cabeludo. Que ele é de scalp, scalp, tá? Peguei esse aqui pra testar e ele dá uma congelada, assim, uma... Tipo aqueles... 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 Coisa de menta. Então, eu peguei esse aqui também e o cheiro é maravilhoso. E aí, gente, a marca que eu também gosto, esse aqui, Perfecting Serum, eu peguei esse tratamento aqui, ó. Maravilhoso. O cheiro também, assim, é fora do normal. Gente, eu preciso ver porque eu tenho mais, tá? Aí, eu peguei esse outro aqui, ó. Pequenininho. Gente, sem saber o que tava escrito. Falei, ah, da Perfect Serum, achei barato, vou pegar e vou testar. Aí, quando eu cheguei no hotel, eu fui traduzir pra ver o que que tava escrito, né? Porque eu achei... Falei, meu, comprei um negócio sem saber o que que é. Gente, ele é um tratamento pra... Você tratar o seu cabelo com ele sujo. Maravilhoso. Tipo assim, você não tem tempo de cuidar do seu cabelo, ele tá precisando de um tratamento. E aí, eu peguei, podia ter pegado uns três. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Imagina isso, você vai na praia e não lava o cabelo. Você já faz um tratamento pra quando chegar em casa, pra você terminar. Muito bom. Gente, tem coisa aqui que nem é daqui. Bom, agora vamos pros skin care que eu comprei, tá? Comprei algumas máscaras. Olha, gente, eu peguei essa máscara aqui, que ela é gelada. É 44.5 céus de sica, tá? Ela é uma máscara pra tratar o envelhecimento da nossa pele, pra regenerar a nossa pele. Então, eu peguei essa máscara, eu não conheço. Eu peguei duas. Uma é pra mim e outra é pra minha professora, que me pediu. Ela que me pediu. E aí, eu peguei uma outra, gente, que essa aqui é concorrente daquela que você usa pra dormir, que eu esqueci o nome, MediCurin, se eu não me engano. Essa daqui também, ela é mais barata que a outra e ela tem a mesma ação. Você dorme com essa máscara aqui. E aí, eu peguei essa daqui, ó, tá vendo? Pra testar, mas ela faz os mesmos benefícios, porém, marca similar e mais barato. Então, eu peguei essa daqui. E aí, eu peguei uma outra que eu queria muito e que aqui no Japão é bem caro. Essa daqui, ó. Ela é uma máscara anti-age e eu peguei duas. Só tinha as duas também, então eu peguei as duas e só vem uma máscara aqui dentro. Então, precisava de duas, né, pra ter certeza se vai funcionar. Eu não sei como é que funciona. Gente, mais máscaras, tá? Peguei essa outra aqui de Sica. Comprei. Essa outra daqui que eu também... É uma marca muito conceituada. Vou testar. Essa outra aqui, olha que bonitinha. Achei diferente. Não sei nada pra que que serve. Eu ainda tenho que traduzir, porque aqui atrás tá tudo em coreão. Eu não entendo nada. Essa daqui, porque eu quero comprar esse serum e eu já testei esse serum. Amei. Então, eu quero ver o resultado dessa máscara. Peguei esse aqui pras pernas, que num dia eu tava com muita dor nas pernas. Eu achei que ia usar, acabei que não usei. Ó. Esse aqui é um detox muito bom. Não sei se vocês conhecem, mas vende no Japão também. E é um detox pra aliviar a dor e o cansaço do seu corpo. Ela elimina. E eu peguei Torridem. Essa marca aqui também é muito famosa lá. Você encontra em qualquer lugar. E como eu não conheço, nunca testei nada. Então, escolhi essa máscara pra começar a saber como que funciona. Gente, depois eu vou conversar com vocês tudo o que que eu achei de ir lá. A questão de cosmético, tá? Olha, eu vi essa loção tônica de retinol com colágeno, vitamina C e ácido e arulônico. Eu achei que isso aqui é a fonte da juventude. Então, eu trouxe, tá? Pra testar. Ela tá lacradinha. Ainda não consigo testar nada. Mas eu vou testar e eu vou falar pra vocês. Achei, assim, fantástico. É muita... Muitos benefícios, né? Então, eu falei, bom, vou testar e depois eu falo pra vocês o que que eu achei dessa loção tônica, tá bom? Gente, peguei um protetor solar, que ele é um sérum com protetor solar. Um sérum com protetor solar. Eu nunca tinha visto um sérum com protetor solar. E ela é da Skin One, sem tela, né, da Madagascar. Gente, essa marca é extremamente famosa. Todo mundo quer testar. Então, eu vou usar esse sérum com protetor solar. Se for bom, eu vou falar pra vocês, mas eu acredito que sim, porque é muito vendido, é muito falado. Então, acho que vai ser legal, né? E aí, da mesma marca, eu peguei esse sérum, ó, de sem tela asiática, tá? Sérum de sem tela asiática, que também é bem famosinho. E eu quero testar pra ver se é bom. E eu vou falar pra vocês, ó. Contemina cinamida, enfim. Muitas outras coisas, tá bom? E aí, depois eu vou contando pra vocês. Aí, eu peguei esse da Deorginay. É, mina cinamida também. Tava bem barato. Falei, vou levar. Mas eu não vou usar ele. Esse é pro meu filho. E, gente, eu peguei esse negócio aqui, ó. Que ele é um guacha em creme. Olha, ele tem aqui um guacha em creme. E eu achei bem legal, né? Porém, eu fui no supermercado e vi três produtos desses pelo valor mais barato do que esse. Que eu comprei nessa loja. Fiquei muito brava, mas faz parte, né? Aí, ele é um creme. E, ó. Como que ele é aqui, ó. Olha, gente. Ele é um guacha. Que eu vou testar. Depois, nós vamos fazer vídeo. E eu vou falar pra vocês o que eu achei sobre esse produto. E aí, eu sempre gostei de usar esse Baby Queen da Misha, né? E eu aproveitei que tava lá. Que já faz muitos anos que eu não uso. Comprei pra mim voltar a usar a pele e ficar incrível com ele. Gente, agora esse aqui foi o produto mais caro que eu comprei. Esse aqui, ó. Esse aqui foi o mais caro. Ele é uma máscara e um sérum pra região dos olhos, tá? Ele é um... Assim, como eu posso falar pra vocês. É pra regenerar, pra clarear, pra tratar mesmo. Então, eu, tipo assim, gente. Tava com 70% de desconto. Se eu não levasse, eu nunca mais ia comprar. Porque o negócio era caro. E mesmo com 70% de desconto, eu achei ele caro. E eu testei ele lá na hora. Eu falei assim, é agora ou nunca. Então, trouxe, tá? Da D'Alva. E eu achei ele muito, assim, bom. Eu gosto muito dessa marca. Porém, ela é uma marca bem cara. Mas eu acho que esse produto é o mais caro da linha. E é pra tratar, como eu falei, a região das olheiras, tá? Então, depois eu vou explicar pra vocês. Eu vou estudar mais sobre esse produto. E eu irei falar pra vocês tudo sobre ele, tá bom, gente? Em vídeos, nas lives, nossa aqui. E aí, gente. Um outro produto também, que foi o segundo produto mais caro que eu comprei. Foi esse serum pra crescimento dos cílios e da sobrancelha, tá? Eu já usei essa linha aqui. Mas ela tem uma outra. Uma outra mais graduada, né? Pro crescimento e pro acelerar o crescimento. E o fortalecimento dos fios da sobrancelha e dos cílios. E aí, eu trouxe esse aqui. Achei caro. Achei bem caro. Mas eu falei, bom, como eu já conheço essa marca. E sei que é realmente bom. Eu vou levar. Já tô aqui mesmo. Eu vou levar. E trouxe. Então, esses dois produtinhos, pra mim, foram os mais caros que eu achei. Eu achei esse aqui muito caro, por ser tão pequeno e tão pouco. E esse aqui eu achei caro porque foi caro mesmo, gente. Mas eu achei caro, tá? Os outros foram caros também, eu vou falar. E aí, tá. Agora, tudo boca. Bom, comprei esse hidratante labrial da Toriden. Essa marca aqui, que é muito conceituada. Vem dois, já estou usando um, tá? Vem dois, achei barato. Achei esse Nivea, que eu escuto vocês falarem muito bem dele. Então, também quis e trouxe. E achei o Bepantol, gente. Peguei e trouxe. Porque no Japão não tem. Eu falei, não, peraí, vamos levar isso aqui, né? Dois. Porque eu uso muitos produtos nos lábios. Eu gosto muito. E, gente, as compras estão acabando, tá? Agora, eu quero mostrar pra vocês. Eu comprei Lip Tint. Eu gostei muito dos Lip Tints dele. Por mim, eu compraria todos. Mas não tem como, né? Eu comprei esse daqui, ó. Que ele é um líquido vermelho. Ó. Ele é vermelhinho. Aí, você passa ele. E dá uma misturadinha assim, ó. Ó. Na boca. Ele fica só vermelhinho, tá vendo? Aí, eu gostei e trouxe esse aqui. Achei diferente, né? Falei, hum. Tô com vontade de comer. Que cheiro bom. Aí, esse aqui, eu não testei. Nem lá e nem aqui, gente. Já achei bonitinho lá a embalagem. Falei, ah, vou levar. Ó. A cozinha também. Deixa eu testar aqui no braço. Como é que é o negócio? Ah, assim. Ó. Aí, esse aqui também, ó. É um Lip Tint. Ó a cozinha dele. Deixa a boca bem... Gente, eu já vou passar. Eu já vou passar, porque eu não testei ele. E eu quero ver. Olha que funciona. Peraí. Ó. Olha aqui embaixo. Tá vendo? Nem dá pra perceber muito. Mas eu achei ele muito lindinho. Gente, tinha tantos. Olha. Olha como é que a boca fica. Bem natural, né? Eu gostei bastante. Eu não testei ele lá. Mas eu achei ele tão bonitinho. E eu vi um monte de gente em cima dele. Falei, não. Se tem tanto de gente aqui, é porque é bom, né? Fui lá e peguei. A embalagenzinha é essa aqui. Gente, eu tô apaixonada por esses Lip Tint coreanos. Juro pra vocês. Eu estou, assim, apaixonada. E aí, comprei esse que eu amei. Meu Deus. Eu deveria ter comprado mais. Mas eu vou voltar e eu vou comprar depois. Olha que embalagem linda. Gente. Assim, você olha e parece... Nossa, que cor feia. Mas depois que você passa, ele fica assim, ó. E ele fica lindo na boca. Esse eu usei lá na Coreia. E eu quero mais. Quando voltar, com certeza, eu irei comprar mais. Gente, essa aqui foi as minhas comprinhas que eu fiz na Coreia. Na verdade, isso aqui saiu uma grande fortuna. Fazendo a minha cotação, eu vi que ficou um precinho caro, sabe? Assim, gente. Não foi nada barato. Eu paguei em alguns produtos 70% de desconto mais o Tax Free. E mesmo assim, eu achei bem caro. Eu achei, assim, extremamente bem caro. E, tipo, mas eu já estava lá. Eu fui lá pra comprar, então tive que aproveitar. Mas, gente, os produtos na Coreia, assim como no Brasil ou em qualquer outro lugar, não é barato. Não é barato. É muita informação. Todo lugar que você vai tem mais coisa, mais coisa, mais coisa. É tanta coisa que você não consegue se concentrar. Eu achei tudo muito caro, mas tudo muito bom, de grandes qualidades. E a Coreia, o que eles têm pra te oferecer é cosmético. Qualquer lugar que você for, você vai encontrar cosmético. Não é um país que você encontra imas, porta-retrato, bugigangas. Não, gente. É cosmético. É cosmético a todo lugar. Gostei muito das compras. Achei que valeu muito a pena eu me atuar sobre... Atualizar sobre o mundo de beleza deles. Eu achei isso fascinante. Quero voltar pra que eu possa compartilhar com vocês. E agora, gente, eu vou mostrar o restinho das minhas compras. Esse aqui eu comprei nas Filipinas, porque eu também fui pras Filipinas. E foram umas coisinhas que eu comprei no aeroporto. Mas eu confesso que eu até me arrependi de ter comprado. Porque, não sei quem... Se vocês me seguem no Instagram, eu comprei vários potes de óleo de coco. Que eu vou ter óleo de coco por 10, 15 anos. Então, depois eu fiquei pensando... Gente, eu já tinha comprado óleo de coco e eu tinha me esquecido. Então, eu vou mostrar pra vocês. Mas são orgânicos, assim como os outros também. Foram só duas coisas, pessoal. Mas é óleo de coco. Eu... Olha aqui, pessoal. Comprei esse óleozinho extra virgem. Olha que fofura. De óleo de coco. Né? Deixa eu ver se tem um cheiro bom. Tá lacrado. Depois eu vou sentir. Mas, ó. Achei muito bonitinho. Das Filipinas, ó. E peguei esse aqui. E aí, peguei esse... É... Sabonete, né? Pro corpo, rosto, enfim. Pra... Onde você quiser usar. É... De óleo de coco também. Ó. Esse daqui. E, gente. Eu não sei o que aconteceu comigo. De uns dias pra cá. Eu me enchi de óleo de coco. Nossa. Esse tem um cheiro muito bom, ó. E óleo de... Sabonete de coco. É muito bom pra você lavar o cabelo. Pra você lavar o seu rosto. Pra você lavar o seu corpo. Pra lavar as partes íntimas. Eu quero mostrar pra vocês. Não sei aonde eu vou parar com tanto óleo de coco. Mas, tá lá. Ó, gente. Esse daqui. Que eu acabei de comprar. Olha só. Ele é extra virgem. Também óleo de coco. Tem um cheiro maravilhoso. Ele é pro corpo. Pro cabelo, tá? Esse daqui. Enfim. Óleo de coco. Ele é pra qualquer lugar, tá? Não tem dessa. É ou não é. Aí, gente. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Que no mesmo dia. Junto com aquele ali. Eu comprei esse. Esse potinho aqui, ó. O tamanho da minha cabeça. Acho que até maior. Meu. É muito grande. Olha isso. Olha isso aqui. E tá meio calor aqui, né? Então, ele derreteu. Vocês tão vendo? Aí, gente. Agora, eu tenho três, né? Eu não sei o que eu irei fazer. Tanto vídeos pra vocês com olho de coco. Mas tá tudo certo, tá? Tudo certo aqui. E, gente. Queria falar pra vocês que essas foram as minhas comprinhas. E conforme a gente for fazendo o vídeo, eu irei compartilhar tudo com vocês, tá? Agora, eu quero falar pra vocês o que que eu achei de comprar esses cosméticos. Como eu falei, eu achei muito caro. Não é barato. Não é barato. Não adianta você sair do seu país achando que você vai economizar. Porque, gente. O mesmo valor que é lá é aqui no Japão. Não sei se é porque é muito perto. Mas eu achei o mesmo valor. E eu achei extremamente muito caro. Mesmo eu pagando 70%. Quem me segue no Instagram viu que eu fui na loja com 70% de desconto mais o Tax Free. E, mesmo assim, eu achei caro. E, outra coisa, a diferença é que você vai ter oportunidade de ver novidades, de ver mais, conhecer mais produtos que você nunca viu. Coisas assim, sabe, gente? Mas, em questão de valores, não é barato, gente. Essa minha compra aqui saiu extremamente bem caro. E eu comprei poucas coisas por tão caro, entendeu? Eu achei bem puxado o valor mesmo, mas comprei. E, na próxima vez que eu voltar, eu irei comprar outras coisas. Mas, eu queria muito comprar produtos de cabelo. Porque eu amo, 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 amo os shampoos, condicionador, tratamento capilar. Eu achei, assim, que vale muito a pena. E me diverti muito comprando. Mas, o que eu tenho pra falar é que, se vocês gostam de produtos como eu, assim, de skincare, skincare, é o melhor lugar do mundo que você tem que ir. O Japão, assim, é extremamente ligado ao mundo de skincare. Mas, a Coreia, gente, assim, é fora do normal. Você encontra, assim, máscaras faciais. Gente, qualquer lugar que você for, você vai encontrar isso, sabe? Até num templo, você vai ver lá um kit de máscaras faciais dentro de um templo. Pra te oferecer. E, realmente, é assim. E, valeu muito a pena conhecer esse mundo. Quem me segue nas outras redes no Instagram viu que eu postei muitas coisas pra vocês. E eu vou trazer mais vídeos pra vocês relacionado a esse mundo de beleza. E eu vou trazer pra vocês muitas coisas que eu descobri quando eu estava lá, tá bom? Então, se você gostou da minha compra de skincare coreano na Coreia, comenta aqui que eu quero saber. E eu quero saber o que que vocês querem que eu teste logo pra que eu possa compartilhar. Deixa aqui seu comentário, gente. E, gente, eu vou finalizar o vídeo. Ficou grande, mas eu acho que vocês vão assistir tudo, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.